Som de Parzinha Olha que coisa mais linda, cheira de graça Ela é uma menina que vem e passa Quando se balança, o caminho do mar Mostra a cor do ar, sol de panela O seu balançado é mais, o coelho É a coisa mais linda, a coisa que passava É a coisa mais linda, a coisa mais linda É a coisa mais linda, a coisa mais linda Que não me passa sozinha Ah, se ela solace, tudo é o que paça Tudo é feliz que ninguém encheates E vira mais linda, o caos já do mundo, o caos já do mundo. E vira mais linda, o caos já do mundo, o caos já do mundo. E vira mais linda, o caos já do mundo. E vira mais linda, o caos já do mundo. E vira mais linda, o caos já do mundo, o caos já do mundo. O caos já do mundo.